Fala rapaziada, Pune aqui, passando bem rapidinho pra dizer que a hype é real galera, a EX já é uma realidade do nosso discídio, é, aqui tão algumas pulls que eu fiz no banheiro do Cloud, que era um que me interessava, espero que vocês tenham tido a mesma sorte que eu, e é isso, quem guardou gema, ticket, agora é a hora galera, vamos aproveitar essa hype, que tá muito divertido, muito obrigado por assistir no vídeo, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau.